Bom dia, muito frio, muito vento, chuvoso Ainda bem que a gente está brigado aqui porque o vento muito forte passava por cima da barraca E como dizem, depois da tempestade vem a bonança E aí quem é que conhece essa palha aqui vermelha, hein? A gente já ficou curioso em conhecer vários lugares que ele apresentou no canal dele Canal Tendel e Coisarada E aí 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 Vamos presenciar um lindo pôr do sol aqui, um espetáculo. Pensa num frio, muito frio, mas o espetáculo vale a pena. E olha aqui, aquele negócio de tirar, aí depois se cogeia, aí depois se tira de novo. Que lindo, né meu amor? A coisa mais linda desse pôr do sol. Fala se tá frio. Mas vale a pena ou não? Mais ou menos. Tá congelante. Tá show demais. Tem bastante gente aqui. Anoiteceu e ficou muito frio. Aproveitamos e fizemos uma fogueira dentro da churrasqueira. E chamamos nossos novos amigos para ficar com a gente. Adriano e Patrícia, assamos uma carne e ficamos conversando por um bom tempo. Só acabamos não gravando para aproveitar mais um momento. E no dia seguinte tivemos esse nascer do sol incrível. Quantas vezes na vida a gente tem a oportunidade de ver o nascer do sol nessa vida tão corrida. Tchau. 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 Tchau.